Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, me chamo Valdir e trago notícias todos os dias do nosso Corinthians, desculpa a voz tá um pouquinho embargada aqui, passei por uns momentos aí, mas graças a Deus estamos em pé, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, estamos fazendo aqui uma modificação nos cenários, como você pode ver aqui, vai ficar legal, e saiu a notícia que Alexis Sanches, é aquele mesmo chileno, ficará livre no mercado, e presidente do Corinthians tem pedidos da torcida para contratar o mesmo, você lembra do Alexis Sanches? Jogou muito, jogou muito ali na Inter, na seleção chilena, o cara é fera, o atleta de 35 anos com passagem por Olympique, Marseille, Arsenal, jogou muito no Arsenal, Manchester, United e Barcelona, tem sido pedido do Corinthians, e fora que ia ser uma baita contratação né, Alex Sanches vai ficar livre no mercado após o seu vínculo, ter encerramento com a Inter de Milão, no meio deste ano, o atleta de 35 anos com passagens por Olympique, Arsenal, Manchester, todos esses que eu já comentei, tem sido pedido no Corinthians. Nesta segunda-feira, dia 29, surgiu a informação de que o Timão tinha interesse na contratação de Eric Lamela. Segundo a informação de Samir Carvalho, a situação não procede, e o argentino não chegará no Corinthians. O Corinthians não está mais interessado em contratar Lamela. O Timão realizou um estudo sobre o histórico de lesões do argentino e decidiu que não vale a pena correr o risco. Eles deviam ter feito um estudo nesse Diego Palacios também né, tá praticamente 70 dias, mais de 70 dias sem jogar, teve uma ruptura no joelho. Mas Renato Augusto voltou em 30 dias, 35 dias. O Gabriel Moscardo também voltou em 20 e poucos dias. O cara já está 80 dias sem jogar, devia ter feito um estudo né, mas quem sou eu né? Eu não sou pago para fazer esses trabalhos. Se um dia quiserem me pagar, estou aqui aberto tá? Minha chave Pix é o que está no meu e-mail aí. Apesar do monitoramento realizado há algum tempo, o Timão nem chegou a fazer uma proposta. Com isso, torcedores começaram a pedir que Augusto Melo foque na chegada de Alexi. Fiel pede a Alexi Sanches. Aqui está a contratação de peso, Augusto Melo. Escreveu o perfil Timão do Povo em sua conta oficial do X do antigo Twitter. Com quase 300 mil seguidores. Com um vídeo de melhores momentos do atacante chileno. O Poço já foi o suficiente para o nome ganhar a atenção dos corintianos e se tornar um dos mais comentados na rede social. Alguns torcedores até brincaram com a possível formação tática. Fica imaginando agora. Wesley, Alexi Sanches e Pedro Henrique. Mosquito ou Romero? Escreveu o outro membro do Bando de Loucos. Trabalhe e trague na janela no meio do ano. Seria a maior contratação do futebol brasileiro. Disse mais um. Até esse momento não existe nenhuma negociação vigente entre as partes. Somente os pedidos da Fiel. Alexi Sanches não será contratado pelo Flamengo. Após rumores também falados no final de semana. Caralho, eu sou super fã do Alexi Sanches. É um jogador também bastante de vestiário. Não tem problema essa campo também. Eu sou super a favor. Diga aqui nos comentários se você é a favor ou contra da contratação de Alexi Sanches. Ou ficamos com Wesley, Romero, essa turma toda. Tá bom? Grande abraço. Se inscreva no canal e até a próxima.